Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as mudanças do meu cabelo É o seguinte, tem uma pergunta que eu sempre recebo, principalmente quando algo muda no meu cabelo Sei lá, se eu corto, se eu mudo a finalização, se algo diferente acontece, por exemplo, quando eu pintei, na gravidez, na amamentação Enfim, sempre que alguma coisa se muda, eu recebo essa pergunta Ana, o que você fez no seu cabelo? Seu cabelo tá diferente E também, não só em ocasiões específicas, né, tipo, ah, cortei o cabelo Mas também, pessoas que me acompanham há mais tempo, desde a época da transição capilar, da época do Big Shop Falam o seguinte, Ana, o seu cabelo, quando você fez o Big Shop e hoje em dia é muito diferente O que você fez, você fez algo específico, parece que a textura mudou Sempre, sempre surge esse tipo de pergunta, esse tipo de comentário E a ideia desse vídeo não é ser uma explicação, né, eu não tô simplesmente me explicando Muito pelo contrário, eu tô aqui pra gente conversar justamente sobre isso Pra que vocês entendam que o cabelo de vocês também pode mudar de acordo com as fases, de acordo com as coisas que vocês vão fazendo aí Enfim, no decorrer do vídeo vocês vão entender melhor Mas é justamente pra isso, assim, pra gente entender o quanto o nosso cabelo pode mudar E pra eu compartilhar também, né, as minhas experiências capilares Então, se vocês gostam de vídeos assim, de bate-papo, sobre cabelo Cliquem bastante aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos E sempre me contem aqui nos comentários o que mais vocês querem ver aqui no canal Então, bora lá Quem me acompanha aí há mais tempo, geralmente fala, né, que o meu cabelo mudou muito desde a época da transição do Big Shop até hoje Que a textura mudou bastante Ah, antes de tudo, antes de tudo mesmo Tem já dois vídeos aqui no canal em que eu falo sobre isso, né O título deles basicamente é Meu cabelo mudou, o que eu fiz, meu cabelo mudou, não sei o que, né, né Porque sempre surge essa pergunta Só que o último que eu fiz já tem bastante tempo E eu falei, nossa, eu preciso fazer um update Porque muita coisa mudou também, né Veio a gravidez, veio a amamentação Veio esse novo corte de cabelo A nova finalização que eu tenho feito Então, tudo isso acabou mudando, né, digamos assim, o meu cabelo Então, eu também vou falar sobre isso nesse vídeo Acho que já tava na hora da gente fazer esse update Então, vamos lá Quem me acompanha aí há mais tempo sabe, né, como era o meu cabelo na época do Big Shop Enquanto isso, eu vou colocando fotos, vídeos aí pra vocês também Mas, na transição capilar, eu não conseguia ter muita noção de como era o meu cabelo De como ia ficar Porque tem as duas texturas ali, né Então, por mais que a gente esteja vendo a raiz crescendo É muito diferente a hora que você corta ele 100% E uma coisa é fato O meu cabelo, sempre que eu corto ele As primeiras semanas, os primeiros meses Ele fica diferente Ele demora a se adaptar A sensação que eu tenho é que ele fica com a curvatura mais fechada E eu senti isso quando eu fiz esse corte Mas, logo mais, eu falo Peraí, depois eu vou chegar lá Vamos indo numa linha do tempo mesmo Então, eu tava em transição Não sabia muito bem como meu cabelo ia ficar Cortei e fiz o Big Shop Assim que eu cortei o Big Shop Eu senti uma dificuldade na definição O que é super normal, né O cabelo pós-Big Shop Ele pode passar por isso Pelo tal do skeb hair Eu senti um pouco isso no meu cabelo Mas, como eu não sabia direito como era a textura dele Eu seguia, né Tipo assim, eu não ficava pensando Ah, será que é a textura? Será que é a skeb hair? Será que... Não sabia como ia ficar Simplesmente ia cuidando E aí, conforme o meu cabelo foi crescendo Eu passei por duas fases A primeira foi de querer bastante definição Então eu lembro que o cabelo tava curtinho E eu fazia alguns dedos lisos, assim, na frente Pra tentar deixar o cabelo bem definidinho Só que aí, logo veio outra fase do meu cabelo Que foi quando eu fui fazer uma campanha Pra uma marca de cabelo E lá tinha toda aquela produção, né Cabeleireira e tudo mais Vários penteados que a gente fazia E aí, as cabeleireiras que estavam lá Tavam dando volume no cabelo das meninas E eu achei muito bonito Porque eu ficava sempre com o cabelo animais, né No dedo do lis Aí eu falei Ah, eu quero testar esse volume no meu cabelo também Elas deram super volume no meu cabelo E eu gostei muito Uma das coisas que eu mais gostei É porque como eu tava com o cabelo curtinho Quando eu dava volume O cabelo ficava maior, sabe Então eu gostava Muitos de vocês me conheceram através desses vídeos, né Ensinando a dar volume no cabelo Eu usava muito pente garfo Bastante secador também Então teve muito forte essa fase do volume E é aqui que eu quero pontuar O meu cabelo Quando eu ativo o volume dele Ele aparenta ter uma curvatura mais fechada Ter uma textura mais crespa O que é muito comum entre as cacheadas Ah, outra coisa Eu não sei ao certo Qual o meu tipo de cabelo Hoje em dia Eu sempre falava que era 3C, 4A Mas eu acho que o meu cabelo Se encaixa mais no 3C Olhando como um todo, né Mas isso daí também, né Eu falo, gente Essas nomenclaturas ajudam? Ajudam Mas no final das contas Tipo, não faz tanta diferença assim Você ficar super, super presa, né Enfim, o importante é você conhecer o seu cabelo E saber cuidar dele, né Amar a textura dele Enfim Mas aí eu acho que o meu se encaixa Mais no 3C E aí quando eu ativava bastante volume, né Pente garfo, secador Finalizações mais leves Menos definição Aparentava mais ser um 4A Vou deixar aí a tabela dos tipos de cabelos também pra vocês Então eu ficava bem nessa dúvida, né De qual era exatamente o tipo do meu cabelo E isso é algo que acontece até hoje Se eu fizer uma finalização leve Ou até mesmo não finalizar Não passar nenhum creme Ou se eu der bastante volume Bastante secador e tudo mais Ele fica bem do jeito que ficava antes, sabe Com menos definição Mais voltado pro 4A mesmo Mas logo mais eu falo sobre as minhas finalizações atualizadas Mas aí voltando, né Ver essa parte do volume e tudo mais E aí o meu cabelo foi crescendo E eu fui entrando num mix de volume e definição Eu fui juntando as duas coisas Que se você parar pra pensar Lembra um pouco o meu cabelo como tá aqui hoje Só que ele era maior, né Isso antes de eu pintar Então vocês vão ver aí fotos de quando eu tava com o cabelo ainda na cor natural Mas mais comprido E com esse mix de volume e definição Aí eu, tipo assim Tinha dia que eu ia mais pro volume Tinha dia que eu ia mais pra definição Nessa época, assim, surgia muita pergunta também Ah, o seu cabelo mudou O seu cabelo tá diferente De acordo com o jeito que eu finalizava, sabe E aí depois Veio uma outra fase Que foi quando eu pintei o cabelo Em 2018 Também deu uma mudada na textura Eu não achei que abriu, que fechou Mas deu uma aparência mais ressecada mesmo no fio, né Que querendo ou não resseca Então também vinha muito essa pergunta, né Ana, o que você fez no seu cabelo? Seu cabelo tá diferente e tudo mais Então teve essa questão da tintura E aí, beleza, né Foi passando tempo Foram passando os meses Os anos, enfim E eu fui deixando meu cabelo crescer E fui cortando aos poucos E acabou que saiu 100% a tintura, né Assim, até ali 2020 Eu acho que meu cabelo já tinha saído 100% a tintura, assim, sabe Foi mais ou menos, acho que nessa fase de 2020 Que eu fiz um dos últimos vídeos sobre as mudanças do meu cabelo Então, basicamente, né Dessa fase do Big Shop Até aí, esse ponto de 2020 Que já tem outros vídeos falando mais sobre As mudanças que aconteceram foram essas Não teve relaxamento, né Às vezes algumas pessoas perguntavam Ah, você fez relaxamento Você fez isso, fez aquilo Não, gente Não fiz Nunca mais fiz nenhuma química pra mudar a textura Exceto essa tintura Mas depois que eu passei pela transição Nunca mais fiz nada Uma coisa que eu sentia também, né Das vezes que eu fazia escova E até hoje, se eu fizer Na primeira semana O cabelo fica com os cachos mais abertos Mas depois volta ao normal É coisa, assim, de uma semana Alguns dias Mas depois o cabelo volta, sabe Então, às vezes, acontecia isso também Um tempo atrás Quando eu fazia escova E aí, quando eu lavava O pessoal achava o cabelo um pouco diferente Mas aí, logo depois, ia voltando ao normal também Então, as mudanças que aconteceram nessa fase aí Foi isso, né Mas agora Vamos falar mais especificamente do meu cabelo hoje, né Como tá o meu cabelo hoje Realmente, eu acho que o meu cabelo mudou Nos outros vídeos Eu costumava dizer mais, assim Que sim, eu tinha visto diferenças no meu cabelo Mas eram mais diferenças relacionadas A finalização que eu usava A essa questão de usar ou não usar secador Usar um creme com mais definição ou menos definição Tintura ou não, enfim Até essas fases Eu acho que realmente o meu cabelo Não tinha passado por tantas mudanças, assim Exceto no comecinho ali do Big Shop Eu acho que realmente Pós BC, o cabelo ficou um pouco diferente Mas logo depois eu senti que ele já foi entrando, assim Numa constante, sabe Mas enfim Então, hoje Eu acho que o meu cabelo mudou E aí entra a questão da gravidez A amamentação E esse corte Vamos lá Na gravidez Eu confesso pra vocês Que eu não senti diferença na textura Assim, realmente eu não vi diferença Eu achei que o meu cabelo cresceu bastante, né Geralmente na gravidez cresce bastante Eu também não cortei Então eu senti o meu cabelo bem comprido Nessa fase, muita gente também falava Nossa, mas o seu cabelo tá diferente Por ele tá comprido Eu acho que os cachos pesaram Então isso é algo que eu também quero pontuar aqui Eu acho que quando o meu cabelo tá mais comprido Os cachos pesam E às vezes dá uma diferença Mas também entra aquele ponto De que se eu fizesse uma finalização mais leve Ativasse com o secador Ele também dava o mesmo volume, sabe E outro ponto também Que até eu fazer esse corte, né Desde a época do volumão Lá, né Nessa campanha Que eu dei volume no meu cabelo Até dezembro do ano passado, né De 2021 Quando eu fiz esse corte Eu super usava o secador Assim, praticamente todas as vezes Que eu usava o meu cabelo solto Eu usava o secador Ou pra dar volume Ou pra desencolher Que aí é algo também que eu quero falar, né Tinha muito esse costume de desencolher o cabelo Porque, ó, o meu cabelo encolhe muito Como vocês podem ver aqui, ó Aqui ele tá bem curtinho Mas se eu puxar, ó Ele estica bem, ó Olha isso aqui Olhem isso Tipo, ele encolhe muito, ó Aqui Aqui ele tá batendo aqui, ó Não tem nenhuma noção Então meu cabelo encolhe muito E aí, eu... Até eu fazer esse corte, né Porque agora com esse corte Eu praticamente abandonei o secador Uso só se precisar secar mesmo, né Às vezes pra não dormir com o cabelo molhado e tal Então, até eu fazer esse corte Eu sempre usava o secador pra desencolher E quando a gente desencolhe com o secador Algumas mechas, elas meio que, né A mecha tá bem enroladinha A mecha, ela dá uma esticada Então, às vezes, acontecia De algumas mechas realmente Ficarem um pouco mais É... Esticadas, né Assim E aí dava esse efeito De que o cabelo tava com um cacho diferente Tava com a textura diferente Mas isso daí era algo que, né Eu sempre falava com vocês Ah, eu desencolho com o secador Ó, eu puxo aqui e tudo mais Então, nossa Sempre vinha essa pergunta Então, na gravidez O cabelo grande Eu sempre secava ali Muito com o secador Desencolhia Então, também surgia essa pergunta E aí, às vezes As pessoas associavam a gravidez, né Pensavam Nossa, mas o cabelo tá diferente O cabelo tá com a textura diferente Tudo mais Mas, às vezes, era só porque As pessoas associavam a isso Mas era mais ali o secador Desencolhendo Enfim E aí veio o pós-parto A amamentação E eu não vi Nenhuma diferença muito brusca Mas eu vi Então, vamos lá O que que eu achei? Eu achei que realmente Essa, a raiz aqui, ó Os cachos ficaram mais abertos Isso daqui, ó Esse tipo de cacho assim Acontecia também no meu cabelo Já desde antes Então, se você for reparar bem Nos vídeos e tudo mais Tinha alguns cachos Que eram assim Só que agora eu senti Que ficou mais Então, a raiz Eu senti que deu uma diferença Sabe? Talvez até na própria textura Do cabelo Eu também senti um pouco De diferença Mas também, assim Não é nada que eu falasse Nossa, meu cabelo mudou Assim, drasticamente Eu acho que é mais Essa questão de finalização Que logo mais eu vou falar só Sobre queda Se o meu cabelo caiu Não caiu Que muita gente pergunta Eu senti sim a queda Eu achei que caiu Mas foi super branda Foi bem tranquilo Comparado com outras mães Que eu vejo, né Que o cabelo cai bastante Fica, né Careca Assim, realmente acontece, né E no meu caso Eu não vi Eu tenho muito cabelo Então, pra fazer um desfalque Muito visível Teria que cair bastante mesmo Mas ainda assim Eu achei que caiu Bem pouquinho E eu acho que nisso Ajudou a questão da blow, né Eu consumo as gominhas Eu acho que ajudou bastante E outras suplementações também Suplementações do geral Que eu gosto de fazer Basicamente foi isso Em relação à queda Tanto que vocês nem perceberam, né Assim, questão de Ah, o cabelo diminuiu Não diminuiu Não foi nada visível Foi bem tranquilo mesmo Agora Que entra o ponto Do corte de cabelo Que é algo que eu queria falar Eu acho que mais do que Gravidez Pós-parto O que eu mais vejo A diferença no meu cabelo Hoje em dia É a questão do corte Então, vamos lá No dia Assim que eu cortei Na semana que eu cortei O que eu senti? Que o meu cacho ficou mais fechado Eu senti o meu cabelo Com uma textura mais crespa Apesar de que hoje Eu acho ele Uma textura O cacho mais aberto Mas logo eu falo sobre isso Vamos lá Então, na semana Eu senti que o cabelo Realmente Em algumas mechas Estava com mais dificuldade De definir O cabelo parece que o cacho Ficou mais fechado Eu senti essa textura diferente E aí Entra aquele ponto Que eu falei Que o meu cabelo Ele sempre demora A se adaptar com o corte Então eu fiquei sem saber Se era do corte em si Do corte que estava mudando o cabelo Ou se era essa Primeira adaptação do cabelo Entende? Tipo, eu não sabia Se era o comprimento Que tinha deixado o cabelo Desse jeito Ou o fato de ter cortado E o meu cabelo Ainda não ter se acostumado Com o corte Então eu fiquei esperando E aí eu também estava Descobrindo novas finalizações Eu vou até deixar umas fotos Aí pra vocês Dessa primeira semana Porque realmente O cabelo estava Diferente do que está hoje Eu acho que ele estava Com o cacho mais fechadinho Talvez uma textura voltada Mais pro crespo mesmo Tá? Só que aí Foi passando o tempo Eu já senti que o meu cabelo Foi mudando Principalmente aqui na parte de trás E aí Entrou a minha finalização atualizada Que eu também vou deixar O vídeo aí pra vocês O link nos cards E tudo mais Que aí eu comecei a usar Aquele gel creme Né? Que ele deu bastante definição A primeira vez que eu usei Esse gel creme Eu senti muita diferença No meu cabelo E foi aí que vocês Perguntaram bastante Imagina, nossa o cabelo mudou O cabelo tá diferente Depois do corte Mas eu acho que foi mais Essa questão da finalização também Da finalização e do cabelo Se adaptando ao corte Então juntou tudo isso Então assim Eu acho que é um combo de tudo Por vários motivos E a realidade é que eu passei Por várias coisas diferentes Né? Não no sentido de fazer Procedimentos no cabelo Mas de coisas na minha vida mesmo Né? Com o próprio passar dos anos Os cabelos mudam, né? Você pode reparar Pegar uma foto de uma mulher Na sua adolescência Uma foto de uma mulher Anos depois É ali, né? Mais madura Depois talvez de gestações Enfim, o cabelo fica diferente Então o cabelo tá muito relacionado A hormônios É inevitável Então eu acho que sim O meu cabelo Deu uma mudada Mas também entra Essa questão da finalização Eu tô mais numa fase Assim de finalização Com mais definição Pra mim Tem sido mais prático Eu dei after Dura mais Então eu tenho gostado disso Então se eu tentar Fazer uma finalização Com mais volume Aí vocês vão falar Nossa, mas o seu cabelo mudou, Ana É porque realmente muda De acordo com a finalização Com o produto Ah, outra coisa É que Olhem essa mecha aqui, ó Eu tenho umas mechas Aqui no rumo da orelha Essas aqui é a vida toda Sempre foi assim Tanto que na transição capilar Eram as que nunca cacheavam De forma alguma Ó, essas mechas aqui, ó Perto da orelha Elas sempre são assim Tá vendo? Eu sempre tenho dificuldade De definir elas Isso aqui é sempre, sempre, sempre Eu lembro que quando eu ativava Bastante o volume do cabelo Aí eu passava secador Nossa, essas mechas aqui Era uma luta Porque aí elas ficavam Sabe, meio esticadas Mas então isso aqui, ó Sempre tem Sempre, sempre tem Eu tô vendo? Essas aqui, ó Sempre ficaram assim Quando eu fiz algumas finalizações Aqui no canal Com gelatina Finalização esticadinha Essas partes aqui ficavam Super esticadas Parece que até que tinha química Mas sempre foi assim Me contem aí Se vocês se identificam, né Com essa questão Do cabelo perto da orelha Ser mais esticado Então é incrível O quanto o nosso cabelo Pode mudar Sem fazer grandes coisas Você pode usar isso A seu favor, né Às vezes você tá Com vontade de usar o cabelo Com mais volume Com menos definição Com menos volume Com mais definição Você pode ir mudando De acordo com a fase Que você tá vivendo E eu acho que essa é uma característica Bem específica Do cabelo 3C Eu vejo que quem tem Um cabelo parecido com o meu Se identifica muito Com essa coisa Da versatilidade do cabelo De ser um cabelo Que dá um volumão Com muita facilidade Mas também dá uma super definição Com muita facilidade Então meu cabelo Ele é bem assim, sabe Eu consigo dar esse super volumão E consigo deixar ele super definidinho Com zero volume Então meu cabelo Ele fica bem nesse Sabe, nessas duas linhas Então acho que por isso Que sempre gera Esse monte de dúvida Em relação ao cabelo E como eu falei Sim, tiveram essas mudanças Né, de coisas aí Que foram acontecendo E no mais É isso, gente Não sei se eu consegui Responder assim Todas as dúvidas, né Esclarecer tudo pra vocês Mas eu acho que as fotos Dos vídeos que foram mostrando Aí no decorrer desse vídeo Falam mais do que eu falando Muitas vezes, né Então me contem aqui Nos comentários também Como é o cabelo de vocês Se ele muda tanto assim Se você já passou por fase Que o seu cabelo Pareceu mudar um pouco de textura Mudar um pouco de forma Como foi isso Me contem tudo aqui nos comentários E me conta também Em que fase você começou A me acompanhar Tá? Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau